Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre o conceito de preço e valor. Preço, o que é preço? Preço está ligado a dinheiro, é o custo de algo que você compra, é o custo. Já valor é o preço que você paga por algo que tem valor, que tem mais benefício para você. O que eu estou querendo dizer com isso? Que preço está ligado ao dinheiro, preço relacionado ao dinheiro, e valor não está relacionado ao dinheiro, está relacionado ao benefício. Legal? É quanto mais vale, qual é o valor de determinada coisa. Por exemplo, o ouro. O ouro é algo escasso, é algo que é muito valorizado. Por exemplo, o diamante também é algo escasso, algo de valor. Então ele custa muito dinheiro. Beleza? Então quanto mais valor, mais dinheiro aquilo custa. Quanto menos valor, menos dinheiro aquilo custa. Legal? E assim, quando você for usar o seu marketing, seja na internet, seja numa loja física, num produto físico que você for vender, quando você entende, quando você faz a relação e consegue saber exatamente quem é o seu cliente, você vai definir se seu cliente é o cliente que vem por preço ou vem por valor. Eu recomendo você sempre atrair o seu cliente por valor. E como é que você gera valor no seu produto? Ah, Jordão, legal, eu tenho um produto semelhante a um produto da concorrência. A concorrência, ela vende esse produto por, sei lá, R$500,00. E eu pretendo vender esse produto por R$1.000,00, pelo dobro do preço. É possível? Claro que é possível, só que vai depender de alguns fatores. Beleza? Alguns fatores vão ser determinantes para você poder vender o seu produto pelo dobro do preço do seu concorrente. Esses fatores é o quê? É o posicionamento, beleza? O seu posicionamento, o posicionamento do seu negócio, da sua marca que está atrelado à experiência da sua empresa, à tradição da sua empresa, à qualidade do seu produto, à confiança que as pessoas têm no seu produto e à satisfação do seu cliente. Confiança e satisfação estão ligadas a depoimento. Então, quanto mais pessoas falando bem do seu produto, maior a confiança, maior a satisfação dos seus clientes e maior a confiança que passa a sua empresa, seu produto, seu serviço, passa para outras pessoas, aumentando assim o valor percebido do produto. Beleza? Beleza? No próximo vídeo eu vou te explicar como você, além disso, como você ancorar o preço do seu produto. Ancorar gerando mais valor. Então, quanto mais valor você gera, mais você ancora o preço do seu produto. E quando você ancora o preço do seu produto, é a percepção de valor que a pessoa tem pelo seu produto, quanto ele vale. Legal? Não quanto ele custa, mas quanto ele vale. E eu vou te explicar isso, literalmente, no próximo vídeo. Por enquanto, eu só quero que você entenda a relação preço e valor é que algumas pessoas, quando você se posiciona no mercado, você tem que se posicionar como uma empresa de valor. Se você se posicionar como uma empresa de preço, o seu posicionamento vai atrair pessoas que querem preço. Se você se posicionar como uma empresa de valor, o seu posicionamento vai atrair pessoas que querem valor, que não estão atrás de preço. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo o mês passado. Legal? Eu comprei uma televisão 50 polegadas e não paguei a garantia estendida. Depois de um ano e um mês, em uma televisão de 50 polegadas, depois de um ano e um mês, ela deu um problema na tela, queimou. Tinha que trocar a tela. Como estava fora da garantia, é o técnico, a assistência técnica, que me cobrou R$1.800. Como eu tinha pago R$2.500,00 na TV, eu falei, não vou pagar R$1.800,00 porque eu ia consertar. Algo consertado, geralmente, nunca fica igual. Pode ser até uma crença limitante, mas se você consertou uma vez, não fica igual a da loja. O que eu fiz? Falei, cara, não vou pagar, vou comprar uma TV nova. Legal. No momento que eu decidi comprar uma TV nova, eu pensei, uma TV de 50, 55 polegadas. Agora, o que eu decidi? Eu vou atrás de uma TV por preço ou por valor? Se eu fosse um cliente, no caso, atrás de uma televisão por preço, eu ia fazer uma pesquisa. Olha que interessante. Eu ia fazer uma pesquisa na internet para saber qual é o preço das TVs de 55 polegadas mais barata. Então, não interessa o valor, não ia interessar nada disso. Nada disso não ia interessar para mim, porque eu sou um cliente que busca o preço. Está tudo bem, está tudo certo. Algumas pessoas são assim. Legal? Só que o que aconteceu foi o seguinte, eu fui atrás do valor. Então, eu queria uma televisão que eu pudesse olhar para ela e falar assim, cara, essa televisão, se acontecer alguma coisa, dificilmente vai acontecer alguma coisa com ela, ela vai dar um problema. E se der problema, eu tenho uma garantia ali de 3, 4, 5 anos. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás do valor. Eu fui pesquisar quais são as melhores marcas de TV. Legal? E eu encontrei várias pesquisas dizendo quais são as melhores marcas. Uma das melhores marcas, no caso, nessa minha pesquisa que eu fiz hoje, talvez em 2020, 2025, possa ser outra. Mas hoje, em 2019, a melhor marca de TV é LG. Beleza? É LG. Então, por ela ter a melhor marca, o que eu fui? Eu fui na loja lá e olhei, fui analisar as TVs. As TVs da Samsung, as TVs da LG, as TVs da Sony, as TVs, enfim, Panasonic, as campeões, as mais top das TVs. Legal? E tinha lá, tinha a TV, por exemplo, da Samsung de 3 mil reais, 55 polegadas, e tinha a TV da LG, 55 polegadas, de 4.800 reais. Mas, bem mais do que a TV da Samsung. Mas, como eu estava atrás de valor, né? Então, eu perguntei, comecei com o vendedor, o vendedor me explicou todos os detalhes da TV, o que ela tinha a mais do que a outra que custava menos. E eu fui e comprei aquela, a TV, a da LG, que tinha mais do que aquela que é mais barata. Então, eu fui atrás do valor. Beleza? Então, eu sou um cliente de valor, e assim existem várias pessoas que são clientes que buscam valor, que não buscam preço, buscam valor, buscam qualidade, buscam tradição, buscam experiência, buscam confiança. A primeira coisa que eu fiz foi buscar lá no Reclame Aqui, as reclamações, as reclamações sobre essas empresas. E eu fui ver qual tinha mais reclamações, qual tinha menos reclamações, como se importa, qual é o suporte, qual dessas empresas dá mais suporte lá no Reclame Aqui. Eu percebi que a LG é a campeã, ela é a top. Além da pesquisa que eu fiz, percebi minha própria pesquisa pronta, feita por mim mesmo, eu percebi que a LG era a marca de TV que eu precisava comprar. Então, eu fui lá na loja e só comparei lá algumas, sobre preço, sobre quanto eu estava disposto. Claro, tinha televisão que custava 8 mil reais ou 9 mil reais, só que não era aquilo que eu buscava. Eu buscava uma TV entre 3 e pouco, 5 mil reais, dentro daquela média, que tivesse valor, legal? Que tivesse valor. Então, eu fui lá e comprei um LG. E assim vai acontecer com você no seu negócio. Às vezes você tem um produto, esse produto aqui, você tem essa caneta aqui. Essa caneta, na maioria das lojas aí, ela custa, sei lá, 30 reais, beleza? Você pode vender essa mesma caneta, beleza? Essa mesma não, produto bem parecido com esse, que tenha as mesmas características, característica, mas valor diferenciado, beleza? A sua empresa tem um valor a mais. Então, a sua caneta, ela tem uns benefícios a mais do que a caneta lá, que é 30 reais, não tem. Então, por isso que você vai vender ela mais cara, por 50 reais. E aí, o que você vai fazer? Você vai ancorar esse preço. Você vai adicionar mais valor na sua caneta, para que ela tenha uma diferença, para que na mente do seu potencial cliente, tenha essa diferenciação, tenha essa elevação de valor daquele produto. Por que eu preciso comprar a caneta lá na mão do Jordão, e não na mão do José lá, que praticamente é a mesma, beleza? Então, existe técnica para isso, e eu vou te mostrar no próximo vídeo como você ancorar. Por enquanto, eu só quero que você entenda que o seu posicionamento, a experiência que você tem, a autoridade que você tem no seu mercado, a tradição da sua empresa, a qualidade, a confiança que as pessoas têm em você, a satisfação do cliente. Quão grande é a satisfação do seu cliente perante você? O que eles falam de você? Quando você vende o seu produto, e os clientes gostam, os clientes compram de novo, os clientes recomendam você, tudo isso aqui vai depender do seu posicionamento, se você está se posicionando como uma pessoa de valor, ou uma pessoa de preço. Legal? Isso aí, nos vemos no próximo vídeo.